Música Fala meus seguidores, hoje eu vim aqui trajado de homem do exército Porque é minha quarta profissão, a primeira fórmula 1 igual vocês viram A segunda é médico, terceira é youtuber, mas é só hobby E a quarta, menino do exército Tô até aqui com a minha pistola Não olha muito pra minha pistola não, porque ela não tá carregada Vou deixar aqui, né, tomar cuidado pra não tomar Às vezes toma um tiro do nada Eu não contei pra vocês que eu sou do exército, mas aqui eu tenho uma prima que é tia do Bolsonaro E aí, pô, vai estourar uma guerra daqui duas semanas Eu tô, eu tô dando uma treinada e não deu pra tirar o, né, a roupa Mas para aí galera, aqui é o Ted Hoje eu tô aqui, é, pra mostrar pra vocês Falando em guerra, né, guerra eu lembro o que? Morte Então eu vou mostrar pra vocês 42 comidas que vocês tem que comer antes de morrer Mas não vai comer tudo junto, eu não falei pra comer tudo junto Come 42, porque aí você vai ficar obeso Pera aí, deixa eu só fechar a porta aqui, porque já passou das 3 da manhã A vizinha vai ficar pfff Johnny, vai querer entrar aqui ou vai ficar aí fora? Olha que os terroristas vão chegar de helicóptero aí, ó Você vai tomar pipoco, não vai vir? Ó, vai tomar pipoco Já eu avisei, eu tô aqui armado, ele tá nem aí Ah, vídeo de comida, eu já fiz vídeo de comida Óbvio que já, mano, que pergunta idiota, eu sou gordo Meu Deus, olha aqui, eu vou comendo, eu vou deixando, ó Comida, comida, comida Vamos lá Ah, meu Deus do céu, que maldade Vai chuchar esse lanche aí no che-é-cha-cha 42 comidas que você precisa comer Depois de você morrer Eu falei que eu tô estudando inglês? Estudando inglês nos jogos online Olha lá, burgers, jeeped O que que é jeeped? O que que é jeeped? É... Hambúrguer mergulhado no loads No carregamento de queiro Ai... Acho que comida a gente tem que ver Não tem que ficar hã-hã-hã-hã-hã Pfff... Eat, ma... Eat, mas eu já vi um picles ali que eu não gostei Ó, tá ruim, galera, tá ruim Vamos pensar assim? Ó, 22 esco... Pra quê tanto sorvete? Sabe? Eu acho que a África tá passando fome E você vai tomar esse tanto de sorvete aí Eles vão continuar passando fome Mas tem que pensar nisso 3... Bagels From the Bagel O que que é isso? É rosca Vamos falar que é rosca Né? Uou Ai, ai, ai Costelinha me dá um negócio Uou Uou, uou, uou Essa costelinha... Você já for no hot bag comer aquela costelinha lá? Não? Então esquece o que eu tô falando Nossa, tinha que fazer um tente e não sentir fome Sabe, mano? Olha o outro Olha, o que que é isso? Ai, o Agiu, mano O Agiu Hum, é a carne mais cara do mundo E a carne mais macia do mundo Só que eu acho que tá mal passada Eu não gosto de carne muito vermelha assim, não Porque eu vou comer o boi cru Tem que tá bem passado Não, bem passado não Olha o ponto pra mim Fazendo um favor? Ah, parece que eu tô fazendo um pedido, né? Por favor, galera Olha o ponto Olha, eu tô falando, mano Que é muito macio Dá uma mordida aí pro brasileiro ficar feliz Meu Deus, não me deu mordida Junior Cheesecake É... Bolo Junior Isso aí, minha mãe faz mil vezes melhor Esse bolo industrializado aí Você acha? Bolo industrializado ruim Come aí pro brasileiro ver que é ruim Não come nada Eles nunca comem nada Meu Deus Isso aqui é bruxaria Não, 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 não Eu sei muito bem como é que o pão cresce Você tem que botar o fermento Aí depois minha mãe coloca no forno Ela faz aqui, ó O símbolo de Deus Pra crescer com saúde E demora, mano É duas horas Três, ó, agora A mulher abre o negócio Vai mentir, pão mentiroso Oito Que que é? Sorvete? Pineapple split Ah, banana Não é banana split É um abacaxi, Ted É abacaxi split Ah, de novo aí Claro, eu vou pra Havaí pra tomar sorvete Mano, pra mim sorvete não... Uou Uou, 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 uou Nossa, eu sou apaixonado por costela, mano É sério Eu quase tô arrancando uma minha aqui pra comer, mano Vamos pra dez, vai Meu pai amado Me fala que é pizza de macarrão Uuuuuh Nossa, é uma pizza de macarrão Que doce Vamos lá Mais sorvete? Bus e ice cream Qual a diferença? Acho que se eu for na esquina aqui o sorvete é igual, mano Eu não preciso ir pra Nova York Eu fui pra Nova York e não tomei esse sorvete aí Já tava lá Agora, Siri? Hum, Siri não, hein Siri? E aí, Siri? Uau Meu Deus, pizza? Pizza de Yonkers, New York? Sei lá, mano Eu juro Eu não vejo muita Olha lá Melhores batatas fritas de New York Eu não vejo muita diferença em batata frita Em pizza Pra mim, sério Tipo, é tudo a mesma coisa Uou Que? Ai, que que é isso? É cookie Cookie sorvete É como se fosse um cookie sorvete Eu não sei se Eu não sei se eu gostaria do negócio dele Fried mussarela Hum Mussarelinha Que você morde Dá aquela puxada Assim, ó Caramba Eu preciso pegar uma comida Não tinha mais comida Só achei uva Só uva Vou comer uva Imaginando que é o que? Uma costela 17 Burrito Não tinha um recheio pior pra colocar não, mano? 18 Nossa, já vi um pepino ali Já vi um pic O único condimento que todo mundo Todos os brasileiros tiram do McDonald's Eles vão lá e fazem um espeto disso Ah, não, mano Cheguei Fica triste agora Como que? Que faz picles Não, não Por favor Não faz Não, cara Não, 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 não Nossa, a uva ficou até mais gostosa agora 19 Cookie Ó Ó Sabe o que é isso aqui? Ó Mão Mas ó Nada Eu nem ia ir pra cookie Nunca fui muito fã Nutella on tap Tá Vou ter que abrir uma coisa sobre Sobre o mim Eu não sou apaixonado por Nutella Pode deixar É que eu tomei um tiro por vocês Eu sou do exército Eu tô acostumado Mano, eu não sou apaixonado Sério, tipo Eu só aceito a Nutella Mas se por muito Eu já não vou gostar Eu vou ter que te dar uma cotovelada Porque eu sou do exército Eu sei dar cotovelada 21 É Tá Nada demais Tem alguma coisa de uau pra vocês? Não, né? Vamos ver, 21 Ah, mano Para de pôr isso, velho Para de pôr legume Ah, vá, vá Vai comer um lanche desse tamanho aí Vai comer como? Você A mandíbula não abre tanto 23 Hum Nossa, é diferente, velho Brooklyn Eu fiquei na porra do Brooklyn Não comi isso De 24 Bom É isso aí, ó Você não pode morrer sem comer isso aí, ó Ó, aí Tá vendo? Não Porra, já foi melhor, mano O que é isso? Nossa Nossa, isso é bom? Isso é bom? Isso é rosca, cara Rosca de Ribeirão Preto Minha mãe era mestre em fazer isso aí Hotzai Mai Onde que eu tenho que ir para comer o Hotzai Mai? Na Tailândia Ah, tá Pode deixar Panqueca, mano Panqueca de cabelo Rosa Mais um cookie Ah, se bem que esse cookie tá molhadinho, mano Eu não gosto daqueles cookies Eu adoro isso aí, mano Que me lembra brownie Eu só posso chamar por brownie Brownie, aquele bolinho do peito e gato Essas porra aí Eu tô apaixonado, mano É tudo em Nova York Todas as comidas As melhores comidas do mundo estão lá Tá? Eu vou mudar pra lá, mano Vou virar uma baleia Cream cheese É sopa? Ai, ai, ai É, não É uma... Ai, é macarrão Uou Pensei que é um macarrão aqui, ó Hot dog Com chili Hot dog com chili Hum Hum Isso aqui é o quê? Batata Batata palha não é, né? Porque tá mole Nossa Olha, deu até negócio Nossa, eu adoro chili, mano Não chili Chili Macarrão, grana padano Grana padano Não é? Búfalo Búfalo? Mas tá com uma cara boa, hein? Eles fazem dentro dessa peça de queijo Eles pegam o macarrão, bota dentro da peça de queijo Ai, ai, ai Sai daí Rui, ruim, ruim, ruim Rui, ruim Esse daí é ruim Não, não é ruim, não Ai, é peru Smoke Que isso É melancia fumada Melancia fumada Cara, eu não gosto de melancia Não gosto de melancia, mano Não tem gosto de nada A melancia tem gosto de água Sabe? É aguada pra porra Aquela fruta Todo mundo já pode morrer, então Porque todo mundo já comeu ovo frito Todo mundo já comeu esse ovo frito, mano Próximo 35 é Sanduíche feito com patacones O que é pata? Ah, mano, que nojo Bota esse bagulho verde aqui 36 36 Table side shot Chavan New York também, ó Meu Deus do céu Hum, um bolinho de chocolate Ai, ai Olha o New York de novo Ai Hum, hum Aquele bolinho de chocolate Com, sabe E um leitinho aqui, ó Uma colherada no bolo de chocolate Uma bebedinha no leite Dá duas Eu sempre dou duas Eu dou uma Aí dou uma mastigadinha E dou duas E eu boto o líquido Junto com o sólido Tem gente que tem nojo disso Mas eu boto 38 Cheese e sushi Nossa Tem como vomitar aqui? Frozen Coaster Hum, não Dá pra aguentar Dá pra, sabe Sabe quando você vê uma comida E você fala Não, eu 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 acho que Eu passaria Agora, vamos ver Donuts Meu Deus Ai 40 Se for comida Já colher Sushi Vai se fuder Sushi Pra mim podia acabar Todo esse sushi Do mundo aí, mano Agora, esse pão de rib aí Tá meio Bem passado Não gosto não, hein Eu, mano Eu sou apaixonado Mas tá muito passado Que isso? Acabou? Acabou não Eu quero mais comida Não Não, não Ó, agora uma pergunta Você ficou com mais fome Ou você olhou pra isso tudo E falou Ah, quer saber Tipo, eu posso morrer Que não vai fazer falta Pra mim essas comidas Pra mim é a segunda opção Talvez seja Porque eu já comi coisa Pra porra Vocês viram aqui, né Eu não sei Por que eu sou gordo Mas, tipo, eu não sou muito compulsivo Não, eu sou sim Eu não Eu sou muito compulsivo Porque eu sou muito ansioso Eu gosto de comer muito, assim Ainda mais doce Antes eu tomava remédio Pra, tipo, não comer tanto doce Juro, aí parei, né Mas, enfim, galera Essas foram as 42 comidas Que vocês têm que comer Antes de morrer Vai lá pra Nova York, tá Pra comer Qual que vocês mais gostaram? Só pra saber A que eu mais gostei Qualquer daquelas costelas Então, galera Muito obrigado Pra quem assistiu Like Muito like E muito Inscreva-se no canal Porque aqui eu faço Brasileiro rir Todos os dias Lá pras 8 horas da noite Mas 9 também, ó Uhul O vídeo aqui Que você vai adorar assistir Não é sobre comida, tá Pode ficar sossegado Que a fome vai dar uma Estagnada aí Então, ó Mega beijo pra vocês Meus seguidores maravilhosos Até o próximo vídeo E aí Lá 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 Tchau 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 Tchau